Oi galera, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Mano, é o seguinte, uma recremação. Uma recremação. Deu ruim o conserto do iFry aqui, tá ligado? Ó, perfeitinho, tá? O que que deu ruim, Litor? Mano, sei lá, tio. Falando assim, né, a marca muito boa, da Mundial. A luz tá pegando um pouquinho aqui. Deu ruim porque o maluco lá não entende nada, tio. Não entende, não entende. Ele ligou, levei lá pra ele, ligou o iFry. Aí, mano, tá bom esse iFry, tá esquentando direitinho. Eu sei que tá esquentando, só não tá fazendo tipo o barulho da venturinha, tá ligado? Ali atrás, como da gente, né, normal, né? Quando você coloca algum processo aqui dentro, tem que tá causando barulho, entendeu? E o Matheus trouxe ela por causa disso. Tipo, no ano novo, a gente foi assar uma carne aqui, ponhamos lá. O negócio só esquentou, tipo, não fez aquele processo que a gente esperava. Aí ele trouxe pra arrumar. Aí o maluco falou, então, pode ser que ela seja assim, né? Silenciosa. Nunca vi, não sei, né, mano? Nossa aqui é totalmente diferente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A nossa é essa daqui, ó. Entendeu? É que eu não vou ligar agora, entendeu? Mas quando eu ligo ela aqui, ela, além de marcar tudo bonitinho e tal, né? Ela vai fazer o barulhinho. Tipo o micro-ondas. Quando você liga o micro-ondas, ele não faz aquele barulhinho. Então, o iFry também, ele faz o barulhinho. A viturinha é ligada, coisa e tal. Já o que acontece com a nossa, com a nossa múndio vermelha? Não tá fazendo esse barulhinho. Ela tá esquentando. Mas, igual eu falei, aquele processo bem devagarinho. Não sei, né, mano? O que acontece? Aí o cara falou aquele baboseiro ali. Falou 100 gramas, não tem de 10 quilos. Entendeu? Falou os negócios ali que nada a ver. Pra mim, não me convenceu. Se você abre uma loja, se você é atualizado em conserto de LED doméstico, então, você tem que ir mais profundo, né? Então, tipo, ele deu aquela resposta ali pra mim, do... Tipo, pode ser silenciosa, pode ser o motor, mas... E tipo, eu troco a pinturinha e ela não funciona. Fica a mesma coisa. Falei, nossa, valeu mesmo, pai. Nossa, me tirou todas as dúvidas, né? Agora eu tô indo pra casa satisfeito. Então, galera, o que acontece? Eu vou... Fazer alguma coisinha pra comer aqui, coisa e tal. E eu vou pegar o carro e vou levar numa atualizada, né? Especialista no... Que trabalha com LED doméstico mesmo. Porque existe muito picareta, né, cara? O cara abre, tipo, uma oficina... Não tô falando mal, tá ligado? Mas, tipo, o cara abre uma oficina no fundo do quintal e ele fala... Eu já conserto, eu sou técnico. Eu entendo, eu manjo de bagulho. Aí você leva lá, o cara fica tudo perdidão. Qual foi a... A desculpa dele? É, eu... Se tivesse toda parada, pra mim compensa, né? É claro. É claro. Você vai, tipo, trocar um fuzil, né? Trocar o bagulho da tomada, né, filho? Aí você vai... O cara vai dar um resultado pra você. Porque ele pegou o bagulho... De repente entra, cai uma queda de energia, né, gente? Né? E de repente entra 220, queima lá uma resistência, alguma coisinha. Enfim, aí fica mais fácil pro maluco dar um... O diagnóstico, né? E ele falou que essa aqui, essa mundial aqui, é das mais fraquinhas. Mano, isso é a mesma loja. Velho, não tem isso aqui, né? Não existe. Tá ligado? Então, tipo, ficar gastando dinheiro também. Né? Um iFry hoje tem o que nova na loja? Tipo, 390, 400 reais. Você dá um rolezinho aí, você encontra até mais barato ainda. Entendeu? Então, eu coloco o Matheus, né? E esse tipo não compensar, né? Arrumar. Daí, pica o martelo, sei lá, pai. Dá pra alguém. Frita, né? E vai na loja, tira uma nova lá e pronto. Chega de ficar quebrando a cabeça. Eu mesmo não gosto de ficar consertando o aparelho, gente. Eu não gosto porque é desse tipo de coisa. Entendeu? De repente o cara dá a garantia ali de um aparelho que você manda arrumar. E o que acontece? É 3 meses, né? Chegando perto dos 90 dias, o bagulho dá pau de novo. Entendeu? Aí você vai, mano, você desanima. Tá ligado? Então, o negócio, gente, é novo. Quer uma coisa boa de garantia? Compra novo com garantia, né? Se deu problema, você leva lá, né? Vamos fazer a manutenção tudo. Ou senão vai te dar uma nova de volta. E assim, mais ou menos funciona assim. Galera, já a gente volta aqui, né? Sem delongas. Desculpa aí, tá fazendo essa... Desabapando, você tá doido. Esquecendo um pouquinho, galera, de iFry, né? Que não trabalha com conserto, nada. Vou fazer aqui uma mini maionese. Mini, 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 mini. Bem pouquinho mesmo. Usando duas batatas. Uma maionese Helmers, né? Não é propaganda e tal. Gente, olha que interessante. E também vou usar dois ovos. Ou talvez um, né? Porque eu vou colocar só um pouquinho mesmo. O que sobrar já fica pra janta. Ali tem um pouquinho de macarrão. É só pro almoço mesmo, né? Pra mim almoçar hoje. Olha que lindo, gente. Eu não sei quem fez isso. Quem foi o gênio. Olha a carinha. Isso aqui é uma carinha. No ovo. Entendeu? Tipo um adesivo. Sei lá. Peguei ali e tava assim agora esse ovo. Com essa carinha aqui. Dá um zoom pra vocês verem. Que legal, hein? Aí, gente, o que vai na nossa maionese? Nossa maionel. Mini maionese. Duas batatas. Vamos colocar dois ovos. Helmers, né? Que é o ideal. Tem gente que coloca uma colher de óleo e tal. Um pouquinho de vinagre e coisa e tal. Então, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo. Pra você ver que nem tão me aparecendo, nem apresentando minha cara feia no vídeo aqui. Vocês tão devem estar... Aí eu vou fazer essa maionese no final, né? Dessa maionese. Eu volto aqui mostrando o processo, como ficou. E é só um ursinho mesmo, né? Só preparando o almoço mesmo. E daqui a pouco já vou pegar e levar esse aí pra aí pra... Motorizada. Alguém que entende, né? Pra arrumar, porque infelizmente... Decepção. Bora pra nossa maionese. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? E essa carinha, gente? Top, né? Você tá doido? Galera, deixa um like nesse vídeo aí. Compartilha. Se inscreve no nosso canal, né? Pra mais pessoas... Que o YouTube vem reconhecer nosso trabalho. Dia a dia. Culinária, né? É isso. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? É nóis. E essa carinha aqui, você tá doido? Show de bola. Aí, galera. Coloquei já no fogo aqui, ó. Duas batatas, dois ovos. Anota a receita. Brincadeira, gente. Aqui, ó. Daí vai ter o vinagre, né? Óleo. E a nossa maionese. Nossa relma, né? Nilton, cadê o milho verde? Cadê a azeitona? Cadê a ervilha? Cadê a cenoura? Nossa, é tanto processo que vai. Galera, é só pra gente comer dia a dia. Tá ligado? Então, daqui a pouco a gente volta. Mostrando esse processinho pra vocês. Nem sei se eu vou usar esse negócio aqui, mas é só... Entendeu? É só a maionese pra gente comer com o macarrão. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Meu pratinho. Prontinho. Coisa linda. E a galera já tá gritando ali. Você tá doido? Gente, já voltamos aqui de novo. Olha. Meu, eu nunca pensei que batata era tão difícil assim. Demora pra cozinhar. Olha. Da hora que tá aqui. Já faz, sei lá. Há uns cinco minutos. Eu tô desesperado. Eu tô com fome. Você tá doido? Gente, pra que vocês usam essa boca do fogão? Essa é maior. Pode ver que essa daqui é menorzinha e tal. Mas essa daqui sempre... Quem tem fogão de cinco bocas, de seis bocas, aí tem uma grande no meio. Pra que que serve? De enfeite? Eu acho que não, né? Então, pra ser mais rápido... Ai, Nito, mas vai gastar mais gás. Ilusão, velho. Não vai gastar mais gás. É claro que ela é mais grande e tal. Você não vai usar com frequência e tal. Beleza, né? Ô, Nito, mas você vai fazer essa maionese aí? E cadê sua carne? Você não come carne vegetariana? Como é que acontece? Hein? Aí, gente, o gênio fez o quê? O gênio fez o quê? Fritou um hambúrguer, tá? E vai demorar um pouquinho. Depois eu coloco um micro-ondas. Mas hambúrguer, Nilton, hambúrguer é pra quê? Pra comer num lanche. X salada. E você vai comer hambúrguer, né? Um macarrão, maionese. Aguarda aí, gente. Não saia do vídeo. Não jogo o livro pela capa. Entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar o prato aí pra vocês na sequência. Aí vai ter que dar aquele like, gente. Eu mereço, né? Pela madrugada. Você tá doido. Gente, ele fala assim. Quando o Nito começa a olhar pra parede, será que deu bom? Será que deu ruim? Lembra, gente? A gente iniciou esse vídeo aqui com o Ipray, fazendo crítica. E vamos encerrar com a nossa receita. Ah, sei lá. Só um almoço mesmo que eu tô fazendo aqui. Gente, olha isso. Olha que espetáculo de... Maionese. Entendeu, gente? Olha. Com cheirinho... Pimentinha de cheiro em cima. Só com o gênio aqui, gente. Depois vocês comentam no vídeo. O cara cozinhou a batata inteira junto com os ovos. Os ovos, é claro. Mesmo casca dura, vai cozinhar mais rápido, né? Aí as batatas ficam duras. Sofri pra caramba. Gente, parece bastante, mas é pouquinho, tá? Então, acho que eu nem como tudo. Isso daqui. Vou deixar pra janta pra gente. Entendeu? Aí depois vocês comentam no vídeo. Falou, bença! Quando eu falo assim, você corta a batata, coloca um pedacinho de cenoura, fica uma coisinha bonitinha. Que coisa feia! Mas ficou bom, gente. Deixa um like nesse vídeo aí, compartilha, né? Pra mais pessoas verem. Vou mostrar o meu prato pra vocês verem. Olha que coisa fofa, gente. Quando eu quero, eu faço mesmo, tá ligado? Ó, macarrão. Um pouquinho de arroz. Feijão, que a gente fez hoje mesmo. Tá ligado? E o nosso hambúrguer. Um pouquinho meio frito, torradinho. Gente, deixa eu virar aqui. Ele não tá torrado não, tá? Parece que é pretinho, mas não é. Ele tá bem douradinho. Porque é reflexo da luz, gente. Pelo amor de Deus, olha. Olha pra vocês verem. Então, vamos só passar um pouquinho aqui pra vocês verem como é que eu comei o pratinho. Coisinha simples. Eu acho que eu mereço um like nesse vídeo aí. Não por causa das críticas ali, né? Mas essa é a receita, né, mano? Essa maionese aqui ficou show de bola. Entendeu? É isso. O Gene aqui cozinhou dois ovos. Só usou um só. Fazer o quê, né, gente? O criador de conteúdo. O cara disse que é mega produção. Me dá uma dessa. Mas ficou bonitinho, né? Final feliz, né? Então, meu, esse foi o nosso almoço de hoje, tá? Bem simples. Mas agradecer a Deus. E agradecer a cada um de vocês que é inscrito no canal aqui. E rumo ao sucesso. Deus abençoe a todos. Pode te abraçar. Até uma próxima, gente. Deixa um like nesse vídeo aí. Compartilha. Comenta nesse vídeo o que você achou. Fala, Nilton. Ou abençoar. Ou bença. Você saiu super bem. Parabéns pra você. Só que você devia melhorar um pouquinho nessa textura da sua maionese. Mas ficou bonitinho. Merece um 10, tá? Um 8 aí. Um 5, sei lá. Gente, Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até uma próxima aí. É nóis. Tchau.